991 11 14 43 nosso pai eterno eu amo mas eu não tô podendo boa tarde nicoleza quem mandou o léo de malaca lá é ela desejo um feliz natal você e toda equipe do bg fica já o convite para uma feijoada caprichada em 2023 é é porque essa sua tá pequenininha léo só dá pra você em você dá pra nós jarão essa aqui não dá pra nós não é tem que ter não tem que é tem que ser um tachão aí sim léo pode crer tamo junto é nóis ele pegou a hora que tava com tomás lá ó leandro de malaca que foi condecorado lá pela defesa civil lá no governo de minas o léo fera o léo 2023 com muita feijoada pra nós por enquanto não é o meu chegado jarão aqui você deixa boa tarde aos que assistem o bg hoje os nossos parabéns vão para a prezada querido e uma das melhores assessores de imprensa de valadares quesia prado que a quesia prado eu comecei a estudar jornalismo na turma com ela aí eu parei e ela formou e eu voltei para o curso forma agora em junho é agora em junho porque daqui a pouco a junho né é que é zé prado que sempre nos auxilia aqui nas nossas pautas né aí ó dano tá escrevendo lá que ézinho ó te desejamos muitas felicidades saúde e sucesso que o nosso bom deus te conceda muitas bênçãos continue sempre a ser a pessoa excepcional que é te adoramos esses são os votos felicidades de todos da redação da tv leste a dani que é minha assessora para assuntos aleatórios né aí tá a foto da quesinha aí essa modelo essa moça bonita e educada e inteligentíssima né o quesinha um beijo pra você foi um parabéns pra quesia aí ô gabigol agora sim parabéns quesia obrigado viu dani beijão pra quesia assessora fera o que aconteceu ele lá na casa dele tem que negócio jarão da manivela olha ele pegou bem a transição rapaz da imagem do da lá da vituruna pra mim rapaz você pode trabalhar na televisão hein é ela aí boa tarde nico tudo bem tô jóia aqui é o o alesson de canaã e patinga alô canaã é um bairro gigante lá na mania que tem patinga né bairro grande bitelão tô ligado no bg todos os dias na hora do meu almoço um abraço pra você e pra sua equipe você são nota mil ou alesson aí ó manda o seu currículo você pode trabalhar com a gente aqui ó aí ó já sabe fazer o negócio da transição lá ó fera fera o desce tá aí né desce firme e forte comigo né olha lá rapaz olha 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 por isso que eu vi que ela trouxe biscoito pros meninos mais cedo era pra deixar passar uma fotinha dela né é biscoito bombom ganhou porque eu vi ganhou porque eu vi é olá nico boa tarde eu e a ana catarina o nome dela é lindo né ana catarina estamos passando pra desejar um feliz natal você e sua equipe a toda a equipe da tv leste a todos os nossos telespectadores grande abraço camila oriol tá aí como editora também do bg essa linda ana catarina que é minha amiga mirim é ela fala o meu amigo ali ó ficaram lindas as fotos eu vi lá no instagram viu camila ficou show de bola beijão pra camila e pra ana e pra como é o nome da sua mamãe camila nome da mamãe da dona queila ela é tão nova vou chamar só de queila eu ia que ela lá com o meu como chama esse negócio lá de de com pauzinho japonês chama o que comida japonesa que chama é sushi lamoniê né comida japonesa que chama não chama sushi sushi que mais sushimi o que que mimimi lamoniê sushi mi sushi eu fui convidado pra ir comer uns negócios cru lá mas eu não pude ir eu tava preparando os negócios pra o exame que eu fui fazer mas eu vou lá comer um sushi com a senhora tá bom eu fiquei devendo eu pago mesmo próxima mas você não vai nesse dia não viu camila ó esse não é essa doida rodízio é caro boa tarde nico grande amigo que esse natal seja repleto de felicidades saúde muito sucesso pra você toda a equipe do bg feliz natal agenô barbosa meu amigo é o homem ou gabigol põe o aquele aquele barulho da pantera aí o agenô coloca assim tem não no dia do jogo da pantera o agenô coloca esse barulho ali rodando o quarteirão ele é barulhento agenô meu chegado próxima boa tarde nico tudo bem tô jóia demais espero que sim sou a andreza do nova esperança manda um abraço pra minha filha esther e o samuel a eles aí na foto ó eles amam você me amam ó as crianças me amam sim lamonia quem não gosta de mim é adulto as crianças me amam e hoje é dia da dança é mesmo hoje é dia da dancinha nosso deus trocou o diretor e continua a dança eles querem ver você dançar feliz natal pra você e pra toda a sua equipe você só nota mil